E hoje o Cestou é em homenagem aos 189 anos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, direto aqui da Arena Pantanal. Mato Grosso, defendendo a sociedade, com energia e braço forte, lutando com tenacidade, não deriva a própria morte. No Cerrado e na Seu Pina, ou nas filhas de cidade, a PM é disciplina, é ordem e é tranquilidade. Nas guerras e nas calamidades, na paz e na prosperidade, Guardando essa gente varonil, no centro-oeste do Brasil.